O estado de São Paulo registrou um aumento de 7% no número de mortes violentas no ano passado. Já no Brasil todo, houve uma leve queda de 1% nos assassinatos. O levantamento foi divulgado pelo site G1, com base nos dados das Secretarias de Segurança dos Estados. A pesquisa teve como base os índices oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Segundo a amostra, em 2022 o Brasil registrou pouco mais de 40.800 mortes violentas, uma média de 110 vítimas por dia. Apesar de alto, o percentual caiu 1% em relação ao ano anterior e, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é o menor patamar da série histórica que começou em 2007. Segundo os especialistas, alguns fatores explicam os indicadores em queda nos últimos anos. Políticas públicas estaduais mais eficazes, mudança nas dinâmicas dos grupos criminosos e mais recursos para o setor da segurança pública. Por região, as que tiveram as maiores quedas foram o norte e o nordeste, sendo a diminuição mais expressiva no estado do Amapá, onde os assassinatos caíram 28,5%. Apesar da queda nacional de 1%, 14 estados registraram alta no número de mortes. O destaque negativo foi Mato Grosso, onde os crimes cresceram 24%. Aliás, a região centro-oeste puxou a alta nacional, com crescimento de 4,5% nas mortes. Aqui no sudeste, Minas Gerais registrou um crescimento de 6,3% nessas estatísticas, assim como São Paulo, que computou uma alta de 7,1%. O índice paulista chama a atenção porque o estado vinha registrando duas décadas praticamente ininterruptas de queda nos assassinatos, deixando de ser um dos mais violentos. Em números absolutos, o estado registrou no ano passado 3.316 homicídios, contra 3.096 em 2021, o que levou ao aumento de 7,1%. Coincidentemente, a taxa de mortes por 100 mil habitantes também ficou em 7,1%, a mais baixa do país, mas já esperado por ser o estado mais populoso. No ranking, com os piores índices proporcionais à população, quem lidera é Pernambuco, com 35,3 mortes por 100 mil moradores. Na sequência, aparecem Bahia e Alagoas. Já na outra ponta, com os melhores índices, estão o Distrito Federal, Santa Catarina e São Paulo.